Rio de Ladeiras A sua maneira com ladrão Lavadeiras, honra, tradição Fronteiras, munição pesada São Sebastião, privado Nublai minha visão Na noite da grande fogueira desvairada Quero ver na mangueira a derradeira estação Quero ouvir sua batucada Rio do lado sem beira Cidadãos inteiramente loucos Com carradas de razão A sua maneira de calção Com bandeiras sem explicação Carreiras de paixão danada São Sebastião, privado Nublai minha visão Na noite da grande fogueira desvairada Quero ver na mangueira a derradeira estação Quero ouvir sua batucada Quero ver na mangueira a derradeira estação Quero ouvir sua batucada Quero ver na mangueira a derradeira estação Quero ver na mangueira a derradeira estação